Música O Araguaia por si só já é lindo, mas você já viu o pôr do sol no Araguaia? É um espetáculo à parte. Música Um espetáculo que reúne um público que tem certeza que o ingresso vai valer cada centavo. Opa, peraí, é de graça? Uma graça, uma dádiva. Música Tem família reunida? Tem. Tem amigos? Tem. Casal apaixonado? Tem também. Tem pai e filho? Vovô e netinha? Música Tem até doguinho? Esse conhece o lado bom da vida, hein? Música O Dionísio chegou de Goiânia direto para esse show no céu. Música É exuberante. A palavra que tem aqui é exuberância total e você não está entendendo, filho. É só aqui para você ver. Música E a Vera Lúcia, que veio celebrar mais um ano de vida nesse cenário extraordinário. Decoração melhor, impossível. Não é qualquer hora que faz 60, né? E com um cenário desse aí, com um pôr do sol desse. Um cenário, né? Maravilhoso. Música A Madalena e o Felipe, de Trindade, tiveram um momento especial juntos. Mãe e filho agradecendo outra mãe, a Mãe Natureza. A gente sempre vem para curtir esse momento tão importante, né? E contagiante. O Luiz Felipe está bonito? Está bonito? Está. O pôr do sol está bonito? Está. Está. Lindo, não está? Está. Música A Marina chegou da pescaria contando a história que pegou uma super pirarara. Mas quando viu o pôr do sol, trocou o assunto do peixão pelo céuzão iluminado. É maravilhoso. O pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. A ciência meio que explica esse poente inexplicável. Música No inverno, as nuvens estão mais altas, do tipo cúmulos e cirros. E os raios de sol atravessam elas de forma diferente. Além disso, nesse período do ano, a atmosfera está mais seca. O que induz a formação dessa paleta de cores maravilhosa que a gente está vendo. Música Mas cá entre nós, tem dedo de Deus nessa história. Eu sinto. Você também? Música As cortinas se fecham. Cai a noite. Mas fica a certeza. É claro que o sol vai voltar amanhã. Música 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 Música